Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Tela Mix. Eu sou Luiz Felício e a partir desse momento você está convidadíssimo a fazer parte deste bate-papo a respeito desta celebridade. Mas antes de nós girarmos o assunto principal, eu gostaria de fazer um convite para a Lada Especial. Caso você clicou aqui pela primeira vez, eu gostaria muito de contar com a sua inscrição a partir de agora. Pois saiba que aqui no Tela Mix eu não falo só a respeito destes famosos, e sim tem outros conteúdos tão interessantes quanto, como por exemplo a nossa série Vídeo Mistério, onde eu trago casos fantasmagóricos, contos ufológicos do melhor estilo, arquivo X. E ainda dá tempo de nós conversarmos sobre música e trazer reviews sobre filmes e seriados. Já deu para sacar que está imperdível, não é mesmo? Então eu conto com a sua inscrição a partir de agora. Rolando Boldrin, grande ícone da comunicação e do meio artístico, infelizmente nos deixou no último dia 9 de novembro de 2022, quando estava com 86 anos. Muito simpático e divertido, Boldrin nasceu em São Joaquim da Barra, que fica no interior de São Paulo. Ele veio ao mundo em uma família que tinha 12 irmãos, sendo ele o sétimo, nascendo em 1936. Sua paixão pela música o levou a começar a carreira de cantor ao lado de seu irmão, quando estava com 14 anos na cidade de Guaíra. Com 16, veio sozinho para a capital paulista para tentar a carreira artística. Mas no meio de tudo isso, fez de tudo um pouco. Trabalhou como sapateiro, garçom, frentista de posto de gasolina, entre outras artimanhas. E aos 18 anos, teve de servir o exército em Quintana. Mas seu desejo era mesmo cantar e tocar violão. Com pinta de galã, começou nessa época a fazer radionovelas. E logo foi para a televisão, onde chegou a fazer novelas, como por exemplo, Direito de Nascer, Alma Cigana e O Bem Amado, aquela primeira versão. Ele também fez cinema, participando de filmes como Dora Mundo, ao lado de António Fagundes, filme O Tronco, e também Ele e o Boto, em 1987. Quando a TV Tupi foi fechada, Poldrinho foi para a TV Bandeirantes. Era o ano de 1979. Ali fez as novelas Cara a Cara, Pé de Vento, Cavalo Amarelo e Os Imigrantes. Mas foi nessa época que Rolando ganhou o nome nacional. Ele foi contratado pela Rede Globo de Televisão, Onde lançou um programa que seria sua marca registrada para sempre. Ou seja, o Som Brasil. Boldrinho, depois, no meio da década de 90, voltou para a Band, Onde apresentou o programa O Empório Brasileiro, Que se assemelhava muito ao programa da Globo. E depois seguiu com o mesmo formato para o SBT. O artista encerrou a carreira na TV Cultura, Onde estava, desde 2007, apresentando o programa Senhor Brasil. Rolando Boldrinho, para sempre, estará marcado na história da cultura nacional. Com um humor venerado do qual extraía suas músicas, Poemas e seus causos típicos do interior paulistano. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.